Vou botar falar aqui do nosso futebol, né? Exatamente, ó, Robson de Lazari tá aqui pra contar as novidades do Coritiba, que pega o esporte que tá sem técnico, sem o Luxemburgo, é ou não é, Robson de Lazari? É verdade, foi demitido ontem o técnico Vanderlei Luxemburgo, depois a derrota em casa do esporte pela Copa Sul-Americana para o Júnior Barranquilha da Colômbia. Aqui no Curitiba, o técnico Marcelo Oliveira comanda um treino nesse momento, fechado, sem a presença da imprensa lá dentro, no gramado do Couto Pereira, mas antes do treino, ele concedeu entrevista à coletiva. Existia uma expectativa pelo retorno do Kleber, o gladiador, nesse jogo. Longo período afastado, primeiro suspenso pelo STJD, depois com uma lesão no joelho, mas tanto o Kleber como a comissão técnica do Curitiba entenderam ser melhor que ele se preparasse mais para um jogo em casa. Na semana que vem, contra o Havaí, ele ainda não teria condições totais de enfrentar o esporte, então ele vai ficar ainda aqui apurando a forma física, pensando no jogo da semana que vem. O Marcelo Oliveira falou sobre a importância desse confronto direto contra o esporte no domingo lá na Ilha do Retiro. Claro que você trabalha, esse é um trabalho da comissão técnica, do técnico, de entender a importância do jogo, de transformá-lo numa oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade muito legal de conseguir uma vitória, de ter, na sequência, pegar o Havaí em casa. Mas tem que ter uma estratégia, tem que ter uma organização, realmente não se ganha de qualquer maneira, controle emocional. Mas fazer um jogo intenso, competitivo, porque só assim a gente vai conseguir a vitória lá. O Marcelo Oliveira confirmou que o meia Thiago Real retorna à equipe, ele cumpriu suspensão contra o Vasco. Uma outra novidade, pela primeira vez como titular, pode ser o alemão Baumiohan, também no meio de campo, ele disputa a vaga com o Iago. O provável Curitiba para encarar o esporte domingo, Wilson, Léo, Erle, Kleber, Reis e Carleto. Jonas, Alan Santos, Thiago Real e Baumiohan, ou Iago, Hildo e Henrique Almeida, domingo, seis da tarde, lá no Recife Esporte Curitiba. E agora, eu devolvo para vocês, porque começou a chover aqui, hein? Falou? E daí? E daí? Não quer pegar aquela chuva, né? Aquela coisa, o Dalmazari. Bom, então vamos falar sobre essa rodada no final de semana. Ele está aí! O nosso comentarista aqui, o Dérgio de Paula. O Dérgio me chamou de G2, né? G2, ele reserva que aparece às vezes. Todo mundo gosta, aparece pouco, aquela vez atrás. Cara, quando ele aparece, quando ele aparece, a galera gosta, mas aparece só de vez em quando. É, estou sabendo. Bom, vamos falar do que interessa da rodada, né? Curitiba pega o esporte sem técnico, o Atlético enfrenta um adversário direto, né? Nessa luta aí, da Libertadores. O que a gente pode esperar dessa rodada, Gui? Bom, em relação ao Curitiba, está muito claro que esse é um jogo bem importante, bem decisivo. Mas o Curitiba não projeta apenas esse duelo contra o esporte como um jogo definitivo. Tanto isso está muito claro que o técnico Marcelo Oliveira poupa, entre aspas, o Kleber. O Kleber está sendo preparado para esses dois duelos decisivos que o Curitiba considera dessa forma dentro de casa. São dois confrontos diretos também, contra a Ponte Preta e contra o Havaí. Até por essa circunstância física do Kleber, o Kleber não está totalmente recuperado. O Curitiba enxerga dessa forma, que é melhor utilizar o seu principal jogador nos momentos mais definitivos, que são justamente dentro de casa. Agora, em relação à formação do Curitiba, está claro que o Baum Johan está merecendo uma oportunidade. Óbvio, não é um jogador que está arrebentando com todos os jogos, mas ele entrou acima daqueles que estavam jogando, como o Rafael Longuine, o próprio Iago Dias, que é o concorrente dele, merece uma oportunidade. O alemão, pela perspectiva que ele deu nesses dois últimos jogos, ele entrou e foi bem. Vamos dar uma olhada na classificação, então, da Série A do Campeonato Brasileiro. Põe na tela aí. Oi, Iggy. Aí é interessante a gente observar até essa segunda parte da tabela à direita, para a gente notar como é importante e como é decisivo esse jogo do Curitiba, porque o Coxa enfrenta um esporte, que é um time em crise, sem técnico, que tem 35 pontos. O Coxa, Kelly, Mauro, trabalha até com a hipótese de um empate como um bom resultado. Tem essa matemática. O empate deixaria o Curitiba vivo para essa sequência que vem dentro de casa, com o Ponte Preto e Havaí, e o Fluminense no Rio de Janeiro, no meio dessa tabela aí. Muito bem. Obrigado, Gui, pela participação. Valeu.